Como conciliar os estudos com o serviço militar obrigatório? Nesse vídeo a gente vai falar sobre isso. Olá, tudo bem? Eu sou o primeiro-tenente Tiago Henrique. Se você está chegando aqui pela primeira vez, já vai curtindo o vídeo, se inscreve no canal. Aqui no nosso canal eu sempre trago muitas informações sobre militarismo. Eu sou formado na Academia Militar das Águas Negras, me formei lá em 2014. E nesse vídeo eu quero trazer um bisu para você que vai servir no serviço militar obrigatório. De repente você foi selecionado, está aí na seleção complementar, ou então já está servindo. Nesse vídeo eu quero falar sobre conciliar estudos com o serviço militar obrigatório, que é uma grande dúvida que eu recebo nas minhas redes sociais. Inclusive, se você não me acompanha no Instagram, vai lá, Tiago Henrique, underline Elite Mil. Aqui também embaixo na descrição está o link do meu canal no Telegram, caso você ainda não participe e queira ter um contato ali mais direto comigo, saber sempre que eu posto conteúdos, tá certo? Então vamos lá. É possível conciliar? Sim, só que é bem difícil. Isso você tem que entender, isso você tem que saber, principalmente ali no primeiro semestre, onde você vai ter o internato, você vai ter a boia, que é o primeiro campo, você vai estar passando ali pelo período básico. Então no primeiro semestre é bem complicado você manter uma rotina de estudos. É importante que você não pare, principalmente se você não tem ensino médio completo ainda. Então muitos recrutas, o guerreiro ali que está servindo o serviço militar obrigatório, ele está ainda concluindo o ensino médio e aí eles cometem o grande erro de parar. Não faça isso, porque sempre que você para alguma coisa, depois para você voltar, guerreiro, é muito pior. Então continua, passa ali obviamente para a noite, tá certo? Você vai ter ali serviço, vai ter que conciliar uma coisa com a outra, mas termina o seu ensino médio. Ah, tenente, dá para eu estudar para um concurso, por exemplo, como o concurso da ESA, o concurso da SPSEX? Dá. Agora da mesma forma você vai ter que lidar com algumas situações. Você vai estar mais cansado, tá certo? Principalmente se você não era acostumado a trabalhar, a um ritmo intenso no dia a dia, você vai estar mais cansado, você vai ter serviço, você vai ter os campos, tá? Recruta não participa de muita missão fora do quartel, mas sempre vai ter algumas missões mais rolhas, assim, né? Normalmente vão para as companhias de recruto. As companhias operacionais, elas ficam ali mais voltadas para operações mais sérias, né? Então, o que acontece? Vão existir algumas missões, algumas coisas que você vai ter que participar e que você vai ter que conciliar. Eu indico para você, tá? Principalmente se você não teve uma boa base no ensino médio, que você faça um estudo online, tá? Que você estude através de materiais online, de um curso online. Por quê? Porque você vai poder basicamente estudar de qualquer lugar. Estudar do seu celular, estudar do seu computador, se você tiver um notebook. Você vai poder ali ter uma flexibilidade de horários. Então, é muito mais viável para você queimilitar do que um curso presencial, por exemplo, que você vai ter dias que você não vai poder ir, aí você vai perder a matéria. Então, eu te indico isso, tá? Mas é possível sim. Agora, um outro fato é o seguinte. A partir do segundo ano, tá? Se você reengajar, eu já fiz um vídeo aqui falando sobre algumas dicas para aumentar as suas chances de reengajamento, tá? Então, a partir do segundo ano, fica bem mais fácil. Principalmente ali, dependendo do local onde você vai servir no seu batalhão. Agora, é impossível estudar no primeiro ano, no ano de recruta? Não é impossível. É difícil. É mais difícil. Você vai ter que conciliar. Aprender a conciliar. E como é que você faz para conciliar? Primeira coisa é a organização. Você vai ter que abrir mão de alguns momentos de descanso, de lazer, em busca do seu objetivo. Lembra, você está no momento de plantar, não no momento de colher. Então, final de semana, feriado, quando você não estiver de serviço. Quando você estiver de serviço, fala lá com o comandante da guarda. Comandante da guarda, eu posso ficar aqui estudando, né? Pô, eu, por exemplo, quando eu era oficial dia, eu permitia que os meus cabos e soldados ficassem até estudando no banco. Tá certo? No banco, você vai saber o que é a força de reação lá do batalhão. Por quê? Porque, na verdade, não atentava contra a segurança de ninguém. O guerreiro ficava ali com o papiro dele, com o caderno dele, com o livro dele lendo. Se tivesse que fazer alguma coisa, ele simplesmente largava o livro e ia fazer. Mas, eu sempre permitia isso. Conversa com o seu comandante da guarda, o cabo da guarda, o oficial dia. Eu tenho certeza que dificilmente o cara vai dizer, ah, não pode, cara. Então, assim, o cara não vai deixar você ficar mexendo no celular, óbvio, por motivos de segurança. Mas, um livro, um caderno, eu nunca vi ninguém que não permite. Então, dá sim. Agora, o grande problema é que é força de vontade. Muitas vezes é força de vontade. O cara prefere ficar conversando besteira, prefere ficar fazendo qualquer outro tipo de coisa do que estudar. Por quê, pessoal? Estudar não é natural. Estudar é difícil. Mas é difícil pra mim, é difícil pra você, é difícil pra qualquer pessoa. Agora, pra você atingir o seu objetivo de ser aprovado num concurso, de fazer uma faculdade, você precisa, sim, ultrapassar essa dificuldade. Nada que é grande na vida é fácil, cara. Nada que é grandioso, um objetivo grandioso que você tem na sua vida vai vir fácil. Então, sim, é possível. Se você tiver organização, se você usar os tempos que você tem disponível, se você abrir mão de final de semana, de feriado, de descanso pra papirar, é possível. E lembre-se, a partir do segundo ano, depois que você engajar, vai ser bem mais tranquilo, principalmente aí, dependendo do local que você for servir no seu batalhão, e você vai estar mais adaptado, mais... Você vai estar mais desmanivrado, vamos dizer assim, né? Com relação às funções que você vai fazer. Beleza? Então é isso, pessoal. É possível sim. Se você é militar, por exemplo, deixa aí sua opinião, o que é que você viu no tempo que você servia, tá certo? Pra gente poder compartilhar aí com mais pessoas. Beleza? Não esquece de curtir o vídeo. Fé na missão. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.